Eu faço muita necessidade com meus filhos, às vezes meus filhos têm que dividir um pão, eu tenho que ir às vezes por sinal, aí às vezes no sinal eu faço também muita humilhação. Teve um dia que pararam um carro lá no sinal, aí jogaram água em mim no meu filho, porque eu estava pedindo com meu filho, mas eu estava passando por necessidade. Eu moro numa casa alugada, o chão está todo quebrado, quando chove aqui a laga, o banheiro é todo quebrado também, chove muito dentro do banheiro, às vezes quando está chovendo a gente nem entra dentro do banheiro, porque como a gente mora na frente de um garapé, aí às vezes dá cobra, dá bichos aqui para dentro, aí às vezes a gente nem entra, essa lama daqui também às vezes dá muita coisa no pé dos meninos, ferida, aí chegou a dar bem ferida nos meninos já, eu tenho que levar eles para o hospital para tratar as feridinhas da pele deles, porque dá por causa da lama, do garapé, dessas coisas daqui, aí o piso está precário, a casa molha toda quando chove, molha muito dentro, a gente tem que estar se virando quando está chovendo, porque molha tudo aqui, tudo molha, tudo mesmo, vaza água pelo pegado, pelos coisas, pelos lados do compensado, aí estamos numa situação bem precária mesmo. Nunca tive pai e mãe do meu lado, eu tive que cuidar dos meus irmãos com 14 anos, eu já cheguei a ser abusada quatro vezes, me dói muito, às vezes os meninos pedem uma fruta. Meta batida, o pão se multiplicou, agora você e seus filhos vão dar uma vida digna, e não passarão mais pão. Meta batida, Eu queria agradecer a toda a equipe do gesto de bondade, a toda a equipe do voo, que a gente agora tem os meus filhos, não mais passar necessidade. Muito obrigada mesmo, a cada um de vocês que nos ajudaram.